Aikido Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era festar Com o telefone na mão eu passava horas Ficava pensando o que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se a abertura e agora ficou só Aikido, Aikido Eu tô aqui festando e você na pior Aikido, Aikido Se hoje vive chorando lembrando de nós Aikido 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 Pensando o que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Aikido, Aikido Aikido, Aikido 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 Se hoje vive chorando lembrando de nós Aikido Aikido Aikido